Henrique da dupla Henrique e Juliana atirem o animal, sacrificam o animal e ele justifica o que aconteceu. Roda a vinheta aí pra você entender, rapaz. Fica com você aqui e pode me chamar de beijão. A outra bonita. Bom, eu sou o Menor Bento e você está aqui no canal TV, meu, sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Vamos lá, já vai se inscrevendo aí, já estamos batendo 250 mil inscritos. Se inscreve pra gente bater aí 260 mil inscritos. O canal mais sertanejo, diversificado, tem polêmica, tem resenhando, tem vídeos de curiosidades, tem tudo aqui pra você. Antes de começar o vídeo aí do Henrique e Juliana, turma, a gente tem que indicar essa música chamada Benjamim da dupla Evandro e Henrique. Escuta um pouquinho da moda aí, rapaz. Fica com você aqui e pode me chamar de beijamim e beija minha boca. Beija minha boca, beija minha boca. Nossa, a música está no DVD de 10 anos, a dupla Evandro e Henrique. Vou colocar o canal deles aqui, rapaz. Projeto Viola, Cavaco e Sunset. Projeto muito massa que mais pra frente a gente vai falar sobre esse projeto aqui neste canal. Então eu vou colocar o canal deles aqui pra vocês irem lá e colocar. Vim pelo TV, meu, sertanejo, na moda que a moda é boa demais. Fala sério, hein, rapaz. O link está aqui na descrição. Salve aí pro Evandro e Henrique, rapaz. Bom, antes de tudo, agradecer quem mandou a notícia. Quem mandou foi minha mãe, rapaz. Mas ela assiste Fofocalizando, saiu lá em exclusivo também. Colocar crédito é o Fofocalizando que trouxe com exclusividade esta notícia. Minha mãe assiste Fofocalizando, é brincadeira, hein. Bom, turma, o que aconteceu foi o seguinte. Na quinta-feira passada estava acontecendo a exposição Expo Palmas, em Palmas, na capital de Tocantins, né. Onde o Henrique, da dupla Henrique e Juliano, ele tem uma fazenda, ele mora lá com o Juliano e a família. Onde era um evento para comercializar boas, tinha shows também e tudo mais. Eu lembro que o Henrique até fez uma divulgação sobre este evento no seu Instagram. Alô, galera de Palmas, tudo bem? Tocantins, aqui é o Henrique, aqui é o Juliano. A gente está aqui pra convidar vocês pra expor Palmas, a maior feira agropecuária aí do norte do país. Acontece dos dias 18 até o dia 22. Convidar vocês aí pra conhecer o nosso stand, o stand da Terra Prometida, Fazenda Terra Prometida e conhecer um pouco dos nossos animais lá também. A gente vai estar lá vendendo e expondo o nosso gado. E é isso, galera. De 18 a 22 e hoje, na abertura, nada mais, nada menos que Barões da Pisadinha. O Henrique, ele tem alguns touros, bois, reprodutores na sua fazenda, A Fazenda Terra Prometida, segundo o nome aí que o Henrique passou. Bom, ele levou 20 touros pra essa exposição, onde essa exposição tinha exposição de outras fazendas, de outros touros, pra ser comercializado. E esses touros, rapaz, cada touro passa de milhão, né? Porque eles são reprodutores e touro é caro pra cuidar e tudo mais. E o Henrique, ele gosta dessa vida aí. Ele tem uma fazenda, ele já deu entrevista, ele gosta bastante de cuidar da fazenda e tudo mais. E eles têm esses touros, né? Ele levou esses 20 touros para o evento e os touros estavam em um curral. Eu imagino esse curral, porque aconteceu uma briga entre esses touros e um desses touros, que acabou saindo ferido por conta da briga, ele escapou desse curral. Meu Deus, como que um touro consegue escapar de um curral onde a feira é só sobre isso? Se fosse um rodeio, beleza, que tem muitas coisas. Mas não, a exposição é pra vender touro. E se não tem uma estrutura certa pra vender os touros, um touro escapar, pelo amor de Deus, não tem que nem culpar o Henrique, tem que culpar a exposição do negócio que não tem nem segurança pros touros. Enfim, seguindo a história, o touro fugiu do curral ali, né? E ele saiu ali na exposição, onde tinha criança, onde tinha família, né? Porque a feira não era só touro, né? Tinha alguns shows também acontecendo. Então tinha família e tudo mais. E aí o touro foi pra rodovia que era próximo ali do evento. Segundo o Henrique, ele tentou fazer algumas medidas para capturar o touro, né? Da melhor forma. Só que ele não conseguiu. E ele teve que disparar, sacrificar o animal de uma forma que não prejudicasse pessoas. E também que o touro não continuasse sofrendo da forma que ele estava. Porque ele estava machucado e também imagina o touro doido ali, né? Saindo pra tudo quanto é lugar. Imagina pra capturar um touro como deve ser, rapaz. Lógico, deve ter tranquilizante e tudo mais. Mas ali foi a forma que o Henrique achou melhor para cessar aquela confusão, aquela briga que aconteceu. Eu vou colocar o Henrique falando aqui pra vocês. Confere aí o Henrique dando a justificativa. Estou aqui pra falar de um assunto chato que me causa até revolta sobre o ocorrido aqui em Palmas. Bom, na semana passada estava ocorrendo um evento chamado Expo Palmas. Um fracasso de organização, de profissionalismo e de respeito com as pessoas também. Alguns dos nossos animais estavam sendo expostos e até comercializados nessa feira. E houve uma briga entre os touros. E o curral não suportou e um dos touros fugiu. O touro acabou invadindo a rodovia, colocou em risco várias pessoas que passavam por ali. E infelizmente o nosso animal teve que ser sacrificado até pra preservar a vida de todo mundo. Então foi isso que aconteceu. Deixo claro aqui também que foi uma ação totalmente legítima. Possui o porte federal de arma de fogo. Foi feita como manda e como orienta o Guia de Boas Práticas de Eutanásia Animal pra não causar nenhum tipo de dor e sofrimento no animal. Era necessário proteger a vida de outras pessoas, de pessoas inocentes. E era necessário também cessar o sofrimento do animal também. Espero que tenham me entendido. E um abraço a todos, tá bom? Com Deus. Tchau, tchau. E aí o Henrique falou, né, que foi montada uma operação para um animal ser resgatado porque ele oferecia risco à vida das pessoas, como eu falei pra vocês. E o Henrique comentou, né, que ele não infringiu nenhuma lei. Foi uma ação totalmente legítima. Possui o porte federal de arma de fogo. Comuniquei os fatos à autoridade assim que pude. Era necessário proteger a vida de outras pessoas, de pessoas inocentes. E era necessário cessar o sofrimento do animal também. Então eu acho que o Henrique, lógico, se ele conseguisse capturar com tranquilizante de outra forma, sem matar o animal, seria melhor. Só que naquela situação, a melhor forma foi sacrificar o animal. Eu tenho pavor de quem sacrifica animal, de quem machuca animal. Olha aí, tem até um gato aqui, rapaz. Mas o Henrique, nessa situação, ele está certo. Quem está errado é a exposição. Que uma exposição de touro não tem capacidade pra manter os touros num curral. Imagina, o curral devia ser o meu quarto, né, pra caber 20 touros ali pro touro escapar. Pelo amor de Deus. Então é isso, rapaz. Comenta aí o que você achou sobre essa polêmica. Uma polêmica que está rodando demais por aí, turma. Coloca aí a sua opinião. Deixa o seu dedo de um like aí pra ajudar o nosso canal a crescer. E se inscreve em nosso canal. Não é não, né? Dá um tchau pra galera. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho aí, ó. Tchau.